2 seguidas hein, fora o show, fora o show, é agora, minha hora de brilhar Que isso, tá me puxando velho, porra, sai aqui mano, para velho, cacete velho, vem aqui também seu otário Que golpe da hora mano, tem um golpe bom, que golpe, um golpe, um cara no hoverboard É, mano, filha da mãe velho, isso, tá virando o container inteiro, vamos fazer a cena de Ai, dou, puta né, no nuestros, isso vem, 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 plen, recto, não, não Não consigo, para de me bater cara, eu tô dormindo já. Ai que fofinho, olha esse roitinho fofinho. Para, para, ah, eu tô ficando com ciúme. Eu tô com ciúme, eu tô com ciúme hein. Sai fora. Calma. Fala na tua cara, eu tô com ciúme. Que isso? Ela virou ali velho. Ela virou o enfeite da proa do barco velho. Toma aí. Será que ele vai conseguir isso aí? Puxa aqui velho, pelo amor de Deus. Eu sou Lara Croft, eu sou Lara Croft. Ah mano, vai se fuder velho. Que isso? Nossa, eu tô armado. Pera aí, pera aí. Deixa apertado, deixa apertado, deixa apertado. Eu te levo comigo filha da p... Eu morri. Meu Deus, que isso? Que que velho? Que isso? O cara virou um surfista prateado velho. Ele virou um zé de mercurio prateado velho. Ele virou um homem américa, o capitão de ferro. Puta merda, obrigado seu otário. Ele pegou duas armas. Ele pegou duas armas. Ele pegou duas armas. Puta merda. Nossa, acertei. Pera aí, pera aí. Vai, vai. Mas tem que tá todo mundo apertado pra conseguir o tempo. Putz. Vai, vai, vai. Aperta o tempo. Solta, solta, solta. É pra tá todo mundo junto ao mesmo tempo. Solta. Tá, tá. Vai, vai. Cadê o... Vai, vai lá. Vai outro lá, vai outro lá. Ah, boa, botou arma. Espera. Boa, boa, boa. Põe as caixas, põe as caixas e vamos embora. Põe as caixas e vamos embora. Só não derruba o foguete. Pega a caixa, irmão. Mas estão segurando minha mão, velho. Sem tempo, irmão. Aí, botei a caixa aqui, vai. Põe a caixa aí no outro botão. Pera, pera. Vai, vai, vai. Você vai conseguir, você vai conseguir. Tá chovendo, mano. Só vamos, só vamos. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Que isso? Carta gigante, velho. Vai, 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 vai. Foi, foi. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Ah, olha, a gente chegou na lua. É o oli, é o oli. É o oli, é o oli. Que bonito. Não bate no oli. Ah, seu... Tem um cubo mágico. Mano, não. Isso aqui tá afundando? Ah, não. A gente tá na lua, não tem que afundar. Eu tô voando no oli aqui, mano. Gente, tem um... Eu... Eu entrei em óbita. O que aconteceu aí? Não, fui eu, velho. Alan, você tá vivo. Você tá vivo, Alan. Não, eu morri, eu morri, eu morri. O Alan tá dando bait, ele tá atrás da fumaça. Tá dando bait, eu vi. Nossa, que... Ah! Calma, isso é injusto. O carro voando do nada, mano. Pera, pera. O que é isso aqui? O que é isso que faz? Menos ou mais. Nossa! Quer menos ou mais? Eu gosto mais. É gravidade, mano. É gravidade. Tem um botão ali em cima. Ah, eu tô voando. Vou ativar. Vou ativar, vou ativar. Não, não, não. É menos. Não, não, não. Sabe daqui. Não, não, não. Não tem que tocar no botão. Põe menos gravidade aí. Põe mais gravidade aí. Põe mais gravidade aí. Sabe daqui. Põe menos gravidade aí, vai. Eu não consegui tomar café. Eu não consegui tomar café. Para, cara. Para, cara. Eu não tomei. Eu tomei. Eu tomei. Ah, velho. Eu achei que tinha que quebrar alguma coisa. Eu sou muito doido, né, velho. Olha. 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 Caralho, as estrelas. Eu vou sair voando depois dessa, meu. Tô vindo até... O Kaique. Isso é o Kaique, mano. O Alec, o Caralho. Caralho. O Alec. Ai, que era outro. Nossa, tô ficando sem voz já, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ai, velho. Tem tempo, irmão. Vamos agora. E aí? Vai entrar na casa. Caralho, quantas fazem essa porra? Ah, oh. Achei o porão aqui, ó, velho. Alguém quer visitar o porão secreto. Vamos ver o que tem no porão. Vai, Alain. Ele tá fazendo muita força. Ele tá. Então, gente, não entra no porão. Cadê quem? Alguém põe aqui, por favor. Obrigado. Ai, me empurra. Ele quer chegar perto de mim. Tem algum segredo, velho. Achei que tinha até algum segredo no porão, velho. Você pulou no porão? Não, 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 não. Não. What? Por isso que ela capotaram o barco, velho. Viu no barco, mano. Capotaram o corso ali, velho. Capotou o corso. O que isso faz? O que ativa? Não sei, olha aí. Tá daqui. Ah, isso que ativa, ó. Ah, tá. Tá bom, então. Não, tá subindo. Tá subindo. Tá descendo. Não, 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 não. Ai. Tá subindo. Tchau. Ops, cai. Não. Tá, calma. Olha, o bicho é muito larápio, velho. O que eu fiz? Eu tô aqui, para aí. Eu vou pegar essa serra aqui. Atira no botijão de gás aqui pra ver se ele explode. Peguei a serra ali. Será que o botijão de gás explode aqui? Ah, ah, quase cair. Ali tem tanto. O que ele tá fazendo? Não sei. Puta merda, né? Obrigado, hein. O que acontece aí quando vocês se metem? Nossa, o Alan escalou lá. Por que eu me matei? Por que eu me matei, velho? Isso é burro. Pega o pai aqui, cara. Ai. Falou, otário. Porra da venda, meu. Ué. O cara se mata sozinho, mano. O cara se jogou, velho. Escafou, cara. Ah, velho. Onde é a minha cruz? Ele só foi, ele só foi. Ah, não, ah, não, ah, não. Vai, eu vou te salvar, vou te salvar. Me ajuda, velho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não. A panela. Nossa. Você pega o panela, né? Ai, velho. Ai. Oi, seu bosta. Mano, eu só me fodo nessa merda, velho. Nossa, acho que esse é o pior jogo melhor que eu já joguei, mano. O pior melhor jogo do mundo, né, velho? Pegou arma. Pegou arma. Pegou arma. E eu atiro pra cima, velho? Tchau pra vocês, galera. Deixa eu pegar esse aqui. Como é que pega, velho? Ai. Proteção em primeiro lugar. Usem camisinha. Eu tô só atirando. Não. Eu que morro. Eu não tiro. Não, com a cabeça do cap, eu que morro, velho. Não faz o melhor sentido. Eu matei, velho. Eu matei. Eu matei. Eu matei. Ai, caralho. Pois, daqui é self-deeds, hein, mano. É self-deeds, velho. É sopa, é sopa. Pode ir ali dentro, ali que é sopa. Que bonitinho. Olha, dá pra escalar ali, velho. Olha. Vamos escalar, vamos escalar. Caraca, o Alan ali, né, velho? Pô, louco. Porra, brigadinho, seu otário. Eu tropecei. Eu que peguei um pé do chão, velho. Caraca, mas o Alan subiu. Mas o Alan subiu, velho. Meu Deus, o cara tem 12 aqui, mano. O cara tem 12. O cara tem 12. O cara tem 12. Desligou, pegou todo e desligou, hein, justo. Ah, o Alan, ele entrou no pulcão. Ele entrou lá. Ele entrou lá, e aí? Não! Na moral, os caras fazem uma pôr de um pulcão, velho. Eu escalei na maior habilidade, pensando que ia ter algum prêmio. Tem um pombo, bitch. Um caputino, um caputino. Tem que pegar esse pombo aqui, velho? Pega um pombo. É um urubu, mano. Pega um caputino. Ah, o cara tomou meu caputino, velho. Ai, eu tomei. Uh, eu to muito doidão. Corre, corre, corre. Corre, corre. Não, pera, pera. Ah, o Alan não tá morto, não. É, ele não tá morto, não, velho. É, não sei se você percebeu. Você vê o corpo todo, não tá morto. Não sei se você vê no cap ali embaixo. O cap não, do VGIS. É, o meu tá morto. É, bacana. Tava todo mundo morto mesmo, velho. Tava todo mundo. Eu já tô profissional, hein, mano. Em a escalada, velho. Ah, mano, voltou pra esse mapa bosta. Esse é o pior mapa todo. Dá pra derrubar o avião? Não, agora eu já aprendi a jogar. Agora eu já tô professionals. Nossa, que lixo. Meu Deus, ele... O cara vai entrar a radar. Vai entrar a radar, né? Eu não bem, eu não bem. Eu tô profissional, disse ele. É, mano, é que a vida, às vezes, não... É. Pô, eu tenho muito mapa, velho. Para, para. Meu Deus. Para. Dá pra ir embora. Vou botar aqui, então. Dá pra ir embora. Eu tenho uma bola. Toda vez que eu vejo o Alan, ele tá se batendo na parede. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola. O Alan quer escalar tudo, velho. Oh, tu deu nas minhas bolas. Ai, caralho. Torci o meu braço aqui, vai dar uma ajuda. Muito velho. Não. Irmão, eu sou Spider-Man, velho. Pera, tá subindo um negócio ali. Continua. Ai, 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 ai. Continua com o negócio aí. Eu tô curioso agora. Tô curioso. Continua aqui, ó. Só porque vai ficar o nível máximo. Ah, entendi. Cara, o Alan foi embora. Faz isso. Ah, aprendi. Mano, cadê as armas? Caraca, hein, WX? Entendeu o quê? Vem com o pai. Vem com o pai. Filho da puta, Mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu dei uma Daiane Hipólito, Diego, Daniele. Vem, vem. Caraca, que socaço da boca, velho. E os cara que ganha, né, Mano? Dá pra fazer fogo, será? Ah, o Alan quer... Não, na moral, pega o Alan. O Alan quer escalar tudo, velho. Ele vai escalar tudo. Olha lá, olha o macaquinho. Olha o macaquinho. Olha o macaquinho, velho. Puta. Aí, meu irmão, segura o meu soco. Segura o meu soco aí, meu irmão. Segura o meu soco. Segura o meu soco aí. O Alan virou o Tarzan, velho. O Alan... Nossa, o Alan tá dormindo lá na árvore, velho. Olha lá. Eu queria ter uma casa na árvore, velho. Ele deitou lá no galho, mano. Pegam aqui. Pegam aqui. Olha, tem um negócio preto aí. O que que é? Cadê, papai? Ah, não. O cara virou homem de ferro, mano. Capitão de ferro. Eu vi... Nossa. Não, não, tá indo sozinho. Para. Segura o meu soco. O melhor soco de todos. Iá. É bom vendo, hein. Meu Deus do céu. Você nunca vai me acertar. Você nunca... Segura essa aqui, ó. Segura essa aqui. Segura, vai. Caraca, caiu duas minigruzes ali, velho. Meu Deus, velho. Ah, não. Tá acontecendo, mano. Tá acontecendo. Explique o que tá acontecendo, por favor. Matei. Ah, esse mapa... O que que acontece? Porque fica verde a faixa, né? Tipo... Não. É, vem um carro. Ah, Bet. Não morreu. Morri. É. Eu morri também ali, velho. Os caras... Os caras... Os caras... Porra, nem param na faixa, mano. Não morrem, velho. Como é que eu ia saber, mano? Os caras não param na faixa, mano. O que que aconteceu? Como que ele explodiu? Mano, eu encostei no túnel e eu morri, velho. Ai, tio, ai, tio. Pedão, pedão. Tô, calma. Ah, mano. O que que eu vou escalar aqui de novo, velho? Esse aqui é legal pra caralho. Eu acho que a gente já esgotou os mapas, hein? Eu tenho a impressão que a gente já esgotou os mapas. É, esgotou. Vamos mesmo. Pode ficar também, sim. Ah, não. Eu vou junto. Eu peguei caro com alguém aqui. Eu vou aqui, velho. Yaaaaa. Porque eu dou tudo... Vai, vai, pega essa porra. Vai. Vai eu vou pegar ele. Vou dar um socaço na cara dele. Vai. Oi, gente. Vai, vai. Sai do mapa pra ver se o tubarão pega. Sai do mapa pra ver se o tubarão pega. Vai. Não pega não, não pega não. Sai, não pega não? Deixa eu ver. Vai lá, eu quero ver. Ah, não pega não. Não pega não. Não pega não. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Vem, gente. Vem, vem. Eu vou, eu vou. Calma ai, calma ai Tinha aparecido uma arma ai, ferrou Vem ca É o homem américa no filme do lá velho Não, não É o homem américa Por que isso? Peração um pouco Pega no dom ali velho Caraca mano Eu vou escalar um tempo que eu só o que me interessa velho Eita Ah mano Eu não acredito Eu não acredito uma porra dentro O beat só trombou em mim E eu caí velho Me fudendo Caraca me deu uma muqueta na boca Eu não sei nem mais do que comentar sobre esse jogo velho Eu passei pulando atrás dele Ah 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 Vou tomar meu cappuccino aqui velho Não meu cappuccino Ah velho sai Sai mano Caraca Ah Tinha um trenó voando lá no fundo Aita fora Ai mano Ah velho Pega o gancho, pega o gancho, vamos pegar o gancho Isso vai, vai lá, pega o gancho É assim mesmo É aqui ó Aqui ó, aqui pega o gancho ó Não Ele conseguiu. Ae, pô. Quem chegar na bandeira no meio ganha. Quem chegar na bandeira no meio ganha. Quem chegar na bandeira no meio ganha. É. Vamos ver. Vai, vai, vai. Ah, claro sim, viu? Que é isso. É assim, pô. Olha, o VX vai conseguir, olha lá. Se no outro todo mundo foi pro espaço, por que não seria isso, pô? Gente, como é que eu saio dessa merda desse jet ski, velho? Vai, 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 VX. Sai, vai bugar tudo. Vai bugar tudo. Vai bugar tudo. Não. Não, filho da puta. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Não tá não, não tá não. Não, que eu vou te atropelar. Caralho. Me assalta, me assalta. Me ajuda, mano. O cara tá fazendo zerinho com o jet ski ali, velho. Me assalta. Ah, não. Essa aqui é que tem a coisa, né? É. É a coisa. Então, Ala. Então. E aí, tu bom? Não. Alguém de boa. 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 Mano de boa. Não, não. P. P. Um Png de raio ali. What? Ué, a câmera não volta não. Eu fui muito longe Eu fui muito longe Você já voltou ainda pra Óbita, mano Ah, eu já tô indo Eu tô torturando um pontinho Um pontinho Por um segundo Por um segundo Eu achei que a gente ia Eu achei que a gente ia reproduzir aquela pintura Que os caras tão tocando o dedinho, velho Se solta do teto, mano Eu tô vivo ainda Se solta, mano Se solta, mano Tá empilhando pipa, velho Desbica, velho, desbica pro lado aí Eu tô apugado, eu tô apugado, caralho Se solta, mano Mano, vocês tão vivos ainda, pelo amor de Deus Por um jogo Eu tô lá em cima Eu vou cair Nossa, o cara ganhou, mano Caraca Mano, eu ganhei Eu sou incrível Segurando na terra plana ali, velho Pra porra Aí, ó Meu Deus Nossa Que que é isso? Aí Para, bichis Para, bichis Tá bom, mano Eu sou Nossa, tomou Ah, mano Eu tava aqui, né Ai, velho Nossa senhora, mano Eu passei mal nessa daqui Ai Nossa Sabia, sabia 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 que ele vinha Esse foi o pior melhor jogo que eu já joguei, mano O melhor pior jogo? Não sei, mano Não sei, velho É ruim, mas não é tão ruim assim E agora eu pego essa arma aqui, otário Vai lá Combo, velho Que combo, mano Não, eu tô vivo Nossa, que perigo Meu Deus Nossa Eu tô vivendo Meu Deus Não, eu tô vivendo Ah não Jogaram aí Jogaram aí Jogaram aí Jogaram aí pra mim Uou, valeu Não Nossa, que perigo, velho Meu Deus Não Fim Nossa Falou, Otário! Ui! Ui! Não! Ela tá voando, velho! Falou, Otário! Puta que pariu! O anjinho vai voar, tchau pra você! Não, 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 não! Ah... Nossa! Nossa, obrigado aí, velho! Caraca! Caraca! Eu tô chumbando o avião aqui, velho! É assim que você ataca, ó! É assim que você ataca, ó! Beyblade! Vem, vem, vem! Vai cair, cara! Hum, tá gostoso, tá gostoso! Não! Ah, mano! Tinha que ele ia flutuar, velho! Não flutua, velho! Sai daqui, mano! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Não, não, não! Vem, caraca! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah, beleza! Não, beleza! Beleza, beleza! Ah, não! Esse daqui não! Vou sair voando pro Beuzebú ali! Ahn... O que acontece que é no buraquinho? Vai lá, vai lá, Vite! Voa lá! Não cai no buraquinho, não, gente! Buraquinho não é uma boa ideia! Não cai no buraquinho! Vem, Vassibão! Vem! Vem! Vem aqui! Eita! Não acertou! Não acertou! Acertou ele, velho! Boa! Eu vou pegar esse aqui! Não, ele tá com a C4! Tu não tá com o controle da C4, não? Eu agarrei! Não agarrei! Ai, cabelo não ganho da chapa, não! Ai, ai, ai! Como é que ele acertou? Ai, eu estou voando, porra! Tô bem! Valeu, falou! Ele vacinou! Tomou um suco na boca, velho! Falou! Como que ele não morreu, mano? Mano, vem cá! Olha aí! Ué! Morreu, velho! Caramba! Que mentira! Não, não... Errou! Caralho! Morri! Porra, velho! Vocês não morrem, velho! Mano, como que eles não morrem, velho! Boom? Boon! Cadê o boom? Não tô fazendo boom a C4, não! Não funciona! Tem que plantar a C4 primeiro, e depois o gelo! Socorro! Socorro! Mano, por que que eles não morrem? Só eu morro, mano. É, velho. Eu morro com uma facilidade incrível. Eu também. O cara vai jogar na minha... Nossa, funcionou! Funcionou, mano. Que louco. Eu taquei na cabeça dele. Incrível, velho. O cara tá sentadinho lá, velho. Ah, não. A garra do capeta não, velho. Segurei minha garra. Mano. Morre, gente. O cara não morre, velho. Morre. Tem uma bazuca aí, ó. Tem uma bazuca. Errou. Morre! Funcionou, morre. Boa, boa, hein. Mas é, mas é, mas o que que eu falei? Ai. Ai, velho. Ó, tem um balãozinho lá. Sério, velho. Eu ri tanto que eu não tenho mais como rir, velho. Eu tô... Eu tô frouxo, velho. Olha, olha. Não, não. Eu tô frouxo. Deixa eu ver, ó. Ó, tem um balão lá, velho. Nossa, eu não quero ficar perto. Nossa, tu viu, né? Tu viu? Ai, velho. Tô desviando. Não tô, não. Ai, ai. Sai. Alguém pega o Alan lá em cima? Toma aí, seu berda. Eu nem tô no jogo, mano. Nossa. O barulhinho, pô. Alguém consegue entrar no balão? Será, velho? Entra no balão lá, mano. Agora eu fiquei, né? Vai lá, vai lá, Alan. Entra lá no balão. Eu quero dar uma bosta porque o Alan tá ali, velho. Nossa. Toma, toma um caputino aí, ó. Tão ferrado. Tão ferrado aqui. Vem cá, vai lá na panela, vai lá na panela, vai lá na panela. O que que tá acontecendo, mano? Tira meu cu, tira meu cu. Nossa. Ele deu um tiro de panela, velho. Como assim? Vou ter que pegar esse cara aí em cima, velho. Deixa eu pra você, eu sou a minha aranha. Os caras estão... Meu Deus, ele é mais a minha aranha que eu. Ele é mais a minha aranha que eu. Que isso, velho? Vem aqui, vem aqui. Não vou, não vou. Que isso? Vem cá, velho. Ih, nossa. Eu vou derrubar essa merda aqui agora. Ih, uma panelada amarrotada na cara. Que que eu tô fazendo? O cara quer me pegar, mano. Caraca, o vixe tá subindo no farol. Ih, caralho. Caralho. Ih, caralho, velho. Não, velho, ele não fez isso, mano. Caralho. Eu não fiz isso, eu fiz isso. Ô, louco. Eu não tenho mais lugar pra pegar, me deu. Fica aqui. Ai, eu tô passando por lá. Eu vou subir, eu vou subir. Caraca. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Que? Eu não tô vendo meu webcam da na frente. Meu Deus do céu, eu não tenho noção. Tô chegando aí, carai. Ah não, o cara pegou o atalho, mano. Não, 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 não. Batalha das aturas. Meu Deus do céu, não, 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 sai. Sai, Alan. Paralha das aturas. Eu tô vivo ainda? Ah, velho, não vou subir mais não. Você trata de descer aí, tá? Eu não, eu tô vitorioso aqui. Não, não, você trata de descer aí, por favor. Acaba nunca, velho. Poderia descer aí. Peraí, peraí, deixa eu ver só a penhal. Meu Deus. Peraí, cara, caiu de cara um cappuccino, velho. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ser o gigante mais chapado desse mundo. Peraí, rapidão, rapidão. Não, não me mata. Agora foi. Deixa ele cair de boca no meu cappuccino. O Alan tá vivo. O Alan tá vivo, ele tá tremelicando ali, velho. Ele tá vivo. O que aí, Alan? Tudo bom? O cara passando, flutuando ali, velho. Olha a cara desse boneco. Eu não casou. Não, cara. Mandei mais um. Esse boneco tem maior cara de maconheiro, velho. Caramba, o que é isso? Eu peguei o barco aqui, mano. Nossa, deixa ele entrar no barco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Eu viro um filho de espira aqui, velho. Socorro. Socorro. Fica tranquilo. What the fuck? Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porra. Fica tranquilo. Não. A do gelo não dá pra tancar, velho. A do gelo não dá pra tancar. É aqui que vem o tubarão. É. Ai, mas... Como é que faz pro tubarão vir? Venha. Vem, tubarão. Eu invoco o tubarão. 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 Ai, velho. Tubarão. 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 Olha, olha. Cadê o negócio? Como é que invoco o tubarão? Ah, aqui, ó. Ah, é agora que ele vem. Ah, leva o peru. Ele vem com o peru pra comer? Ah, ele vem. Puta que pariu, velho. Caraca, é o tubarão do Elon Musk aqui, velho. Ah, morrinho. Ah, mas eu vou pegar esse tubarão. Eu peguei o tubarão. Me ajuda, me ajuda. Nada nele. Eu peguei o tubarão, ele tá louco. Eu tava quase montando o tubarão, velho. Eu vou pegar o escudo porque vai dar ruim, né? Vai. Eu tô com duas balucas. Tô com dois escudos aqui, ó. Tô com dois escudos. Eu tô com dois escudos. Eu tô com dois escudos. Ok, ok. Ok, não me arrepende. Calma aí, Caputino. Todos contra o tanque. Ah, não tem a piedade da... Ah, não tem a piedade da... Oh, Caputino, vamos todos contra o tanque, por favor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nossa, qual eu acertei? Duas bazucas, pera aí. Acertei. Duas bazucas. Acertei ele, acertei ele. Merda que ele acertou, mano. Isso aí é seu merda. Merda. Eu me acertei. Não. Morrei. Porra. Ah, que me espera isso aqui, ó. Nossa, filha da mãe. Empurrei ali. Pô, Deus. Pt, eu boto errado, velho. Não, 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 não. Isso aqui não tem chute. Não, 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 não. Senhor Deus. Nossa, que desgra... Nossa, é muito tempo dele matar. Ah, já era, já era. Ah, velho.